Música Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o 17. A partir de hoje nós vamos pregar uma série de sermões, creio que será menor do que a anterior, por causa dos detalhes do anticristo, essas coisas que nós já pregamos, essa será menor, mas não menos importante. E o tema que eu dei para esta perícope, ou seja, para esse trecho final do capítulo 2, que vai do 13 ao 17, eu chamei assim, eu dei o título de chamados para alcançar a glória de Cristo. Diga assim, chamados para alcançar a glória de Cristo. É disso que Paulo agora vai tratar do versículo 13 até o final do capítulo 2. Vamos ler então o que diz assim, na versão corrigida que eu vou ler. Diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido ou escolhido, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Chamados para alcançar a glória de Cristo. Preste muita atenção porque o que nós vamos falar hoje aqui, nós vamos falar de um aspecto da teologia sistemática que chama-se soteriologia. Você não precisa guardar essas palavras, mas você tem que saber o que ela quer dizer. Soteriologia significa a doutrina da salvação. E nós vamos falar exatamente sobre isso aqui, não pormenorizadamente, não detalhadamente, porque não estamos aqui fazendo um estudo soteriológico ou um estudo da salvação. Mas nós vamos fazer uma pregação e esta pregação vai envolver esses pontos da salvação que o apóstolo Paulo fala nestes versículo fala nestes versículos. Então, quem acompanhou as mensagens anteriores percebeu que Paulo encerrou a primeira parte falando sobre o anticristo, seu fim e o fim de seus seguidores. Semana passada, nós terminamos uma pregação muito medonha. Nós encerramos uma pregação que as pessoas estavam um pouco assustadas. Mas agora o apóstolo Paulo vai fazer um nítido contraste entre os seguidores do anticristo e os seguidores de Cristo. É por isso que ele usa essa conjunção adversativa, mas, no versículo 13, ele começa com essa conjunção, mas. Ou então, dependendo da versão, entretanto, se você estiver aí com a versão atualizada, está escrito entretanto. Na versão corrigida e a maioria das demais versões, usa-se a conjunção mas. O que isso quer dizer? Que Paulo agora vai falar o contrário do que ele vinha falando. Paulo falava uma mensagem dura. Paulo falava uma mensagem de condenação. Paulo ensinava sobre a perdição do anticristo e de seus seguidores. Agora, Paulo vai fazer o contrário. Ele vai falar sobre os salvos. Ele fala agora sobre os filhos de Deus. Sobre aqueles que alcançaram a salvação em Cristo Jesus. E os contrastes são muito claros. Talvez você não perceba, porque, quando fazemos uma leitura bíblica, fazemos rápida. Uma leitura rápida. E na leitura rápida, nós perdemos detalhes que são preciosos quando nós estamos estudando. É diferente você ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Há muitas pessoas que leem a Bíblia. Mas estudar a Bíblia é diferente. Então, perceba os contrastes. Já que a maioria de nós apenas lê e poucos de nós estudam realmente a Bíblia. Perceba os contrastes. Vou trazer mastigado para você. Enquanto os ímpios, no versículo 12 para trás. Enquanto os ímpios são abandonados por Deus, os crentes são amados. Verso 13, são amados. Irmãos amados do Senhor. Enquanto os ímpios são rejeitados, os cristãos são escolhidos. Está aí no verso 13. Porque Deus os escolheu. Porque Deus elegeu vocês. Enquanto os ímpios são condenados, os crentes são salvos. Está aí no verso 13. Deus os escolheu para a salvação. Enquanto os ímpios creem na mentira e têm prazer na injustiça, os crentes vivem na santificação do Espírito e têm sua fé na verdade. Está aí no verso 13 também. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Os ímpios têm fé em quê? Na mentira? No engano? Na injustiça? Como nós estudamos semana passada. O diabo consegue transformar a injustiça em aparente justiça e os ímpios acreditam. Mas os crentes não. Os crentes têm sua fé na verdade. É isso que Paulo diz no verso 13. Enquanto o Evangelho também endurece os incrédulos. Lembra que eles rejeitaram o amor da verdade? E Deus então entregou a eles a operação do erro. Enquanto os ímpios são endurecidos, os crentes pelo Evangelho são chamados por Deus. Verso 14. Paulo diz, pelo que também vos chamou, segundo o nosso Evangelho. Enquanto os ímpios estão perecendo, como nós vimos também, os salvos alcançarão a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14. Está vendo os contrastes aí? Percebe que é diferente ler de estudar? Talvez você tinha percebido esses detalhes, esses trocadilhos de Paulo, apenas em uma leitura? Não. Mas no estudo, sim. Então é por isso que é necessário ter um tempo. Um tempo. As pessoas falam, tempo de qualidade. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é tempo de qualidade. Eu sei o que é qualidade. Agora, o tempo de qualidade, o tempo fala de quantidade. A qualidade fala da pessoa. A qualidade fala da gente. O tempo é o tempo. O tempo é quantitativo, não qualitativo. Agora, as pessoas, tirem um tempo de qualidade para a Escritura. Não, tirem um tempo. Tirem um tempo, mas você tem que ter a qualidade. Você que tem que ter quando você estiver lendo, porque você tem que estudar, meditar. Não é pegar um versículo e sair para trabalhar. Tem gente que acha que o versículo que ele pegou de manhã vai proteger ele o dia inteiro. Na rua. Irmãos, a Bíblia não é... A Bíblia não é uma... Um sortilégio. A Bíblia não é uma... Esses amuletos, exatamente, que você coloca atrás da porta, ou debaixo da cama, ou dentro do sapato. A Bíblia não é essas simpatias que as pessoas fazem. Coitado do salmo 91, né? Nunca vi um salmo tão rasgado na Bíblia, igual o salmo 91, como que se o diabo tivesse medo dele. O diabo não tem medo do salmo 91. Qual foi o salmo que o diabo usou contra Jesus? Vocês lembram? Foi o salmo 91. Ele não tem medo do salmo 91. O diabo tem medo do crente, quem sabe o que significa o salmo 91. Como ele teve medo de Jesus, que Jesus sabia o que significava o salmo. Agora, esse monte de gente que vem com a Bíblia aberta e o salmo 91, o diabo olha e fala, eles não sabem o que significa isso. Então, não tem nenhum sentido. Então, eis aí os contrastes que nós estamos fazendo. É por isso que Paulo dá graças mais uma vez. Ele diz no verso 13 o seguinte. Nós, porém, estamos, veja bem como ele diz no original grego, ele fala, olha o verso 13 na sua Bíblia, vê se está dessa forma. Se não tiver, presta atenção na diferença, nos detalhes. Nós, porém, estamos sob a obrigação moral, sob o dever de dar graças a Deus, sempre, em todo o tempo, por vós, irmãos amados, debaixo do Senhor, porque escolheu a vós o Deus. O Deus escolheu a vós, a partir do princípio, para dentro da salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É assim que está na nossa Bíblia? Não é. Porque traduz da forma melhor para entender no português, mas você viu a profundidade das preposições, dos verbos, das palavras escolhidas por Paulo, que na verdade é o Espírito Santo que trazia essas palavras para ele. Essa profundidade é que faz você ver o real sentido da salvação na vida de um crente, porque é sobre salvação agora que Paulo fala. Ele havia falado de perdição, até agora ele estava falando de perdição. Perdição do anticristo, dos seus seguidores e todos, todos aqueles que abandonam a fé. Mas agora ele fala da salvação. E a salvação é para aquele que crê na verdade. Então, preste muita atenção. Paulo, para ele, não era só um motivo, mas também era uma obrigação. Ele diz, devemos. E quando acontece essa palavra na Bíblia, devemos dar graça a Deus, é um dever moral. É uma obrigação mesmo. Paulo, ele se sentia obrigado a dar graças a Deus, pela salvação dos seus irmãos, pelos tessalonicenses. Para Paulo era motivo não só de mais uma vez dar graças, mas ele diz, sempre. Algumas Bíblias dizem, em todo tempo, dar graças. Isso é muita alegria, irmãos. Imagina você, que Paulo nos instrui, como obreiros da Seara do Senhor, a nos alegrarmos com a salvação dos nossos irmãos. E sendo gratos a Deus por isso. Eu raramente conheço líderes, pastores de igrejas que são realmente felizes e gratos a Deus pela salvação dos membros da igreja. Em primeiro lugar, porque ele não sabe quem é salvo e quem não é. Em segundo lugar, porque nós temos a mania de cobrar muito das pessoas. Nós queremos cobrar. Nós, quando oramos pelas pessoas, nós oramos, os líderes, pelo menos eu, quando oro pela igreja, eu oro mais ou menos, Senhor, abre a cabeça daquele irmão, daquela irmã, pelo amor de Deus. A pessoa está na igreja, 24 anos, 50 anos, e a mesma coisa, o tempo todo, a vida toda. Abre a mente desse povo, Senhor, cobrando. Mas Paulo não, Paulo dava graças. E ele dava graças como um dever diante de Deus, um dever moral. Porque ele via os crentes salvos. Que coisa espetacular. Eu aprendi agora que eu devo orar em agradecimento a Deus pela salvação dos meus irmãos. Se a cabeça dele não abre, fazer o quê? Ele é salvo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que ele é salvo. Glória a Deus. Acho que só eu fiquei feliz por vocês serem salvos. Agora, muitas vezes, como na semana passada encerramos a mensagem falando do terror dos ímpios, as pessoas se amedrontam. Mas agora, irmão, você saber que Deus tem os seus eleitos, você saber que Deus trouxe salvação para a sua vida, deve trazer alegria e gratidão sobre você, não é? Como trouxe para o apóstolo. Eles foram chamados para a glória de Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. Chamados para a glória de Cristo. E é dessa glória que nós vamos tratar neste sermão. E a primeira coisa que eu vou falar é ordo salutis. É um termo latim, você também não precisa decorar esse termo. Ordo salutis é um termo que significa, no português, ordem da salvação. O que é isto? O que é ordem da salvação? Nós vamos ver isso em primeiro lugar. Como é que Paulo já fez em outros lugares, em outras cartas, ele já escreveu sobre isso. Ordem da salvação. O que é ordem da salvação? Ordem não no sentido de ordenar, de mandar. Mas ordem no sentido de organizar, entendeu? De ficar em ordem. De ficar assim, um processo, de uma maneira, que você acompanha como se dá a salvação na vida do escolhido de Deus. E nós vamos acompanhar a forma com que Paulo também termina este capítulo 2. Como é que ele termina o capítulo 2? Com uma doxologia. Você também não precisa guardar essa palavra. Mas você tem que saber o significado dela. Geralmente, quando você está lendo a Bíblia, tem um título lá, principalmente no final das cartas de Paulo. Está escrito assim, doxologia. Aí você lê, é uma benção, é um desejo que o apóstolo Paulo tem de que os membros daquela igreja sejam abençoados por Deus. Doxologia é uma ação de graças, é um louvor a Deus. Doxologia é uma adoração a Deus por causa de maravilhas que Deus tem feito na igreja. Então, Paulo encerra este capítulo, no reciclo 16 e 17, com isto. Uma doxologia do consolo cristão, ou do encorajamento cristão. Então, vamos em primeiro lugar, a Ordo Salutes. Amém? A Ordo Salutes é a ordem da salvação. Como eu disse, não ordem no sentido de mandamento, mas no sentido de organização ou do processo. Quer dizer, de que maneira a salvação acontece na vida dos eleitos. Isto é, qual é o arranjo que as evidências da salvação transparecem no crente? Como qual evidência vem antes e qual vem depois? Por exemplo, quando você é salvo, o que acontece com você? Quais são os passos que Deus utiliza que acontece com você quando você é salvo? Porque a gente fala assim, eu sou salvo. Salvo é o pacote. Mas o que tem dentro desse pacote? A gente, às vezes, não sabe. Então, nós vamos ver isto. Paulo nos ensina isto aqui. Paulo também havia feito isso em algo semelhante em Romanos 8, 29 e 30. Não precisa abrir a Bíblia lá. Mantenha aí, segundo a Tessalonicenses, que nós vamos fazer algumas comparações. Romanos 8, 29 e 30, Paulo diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Está vendo os verbos aí? E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, vamos lá. Primeiro lugar, lá em Romanos, tá? Primeiro lugar, Paulo diz, os que de antemão conheceu. Vamos traduzir esse termo. O que Paulo quer dizer com antemão? Antemão quer dizer algo antecipado, algo antes. Algo que aconteceu na eternidade antiga. E quando ele fala conheceu, os irmãos sabem que a palavra conhecer no Novo Testamento, ou na Bíblia, conhecer, não quer dizer saber. Conhecer quer dizer ter relacionamento íntimo. Já falei isso aqui várias vezes. Conhecer significa ter relação íntima. Então, traduza essas duas palavras agora. Troque essas duas palavras pelo seu significado. De antemão, conheceu. Quer dizer o quê? Aqueles que na eternidade antiga, Deus teve relação íntima. Mas Deus não teve relação íntima com ninguém, porque ninguém existia. Somente Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você vê agora que a sua salvação, ela já existe antes de você existir. É isso que Paulo está dizendo. Os que de antemão conheceu, quer dizer que antes de você existir, Deus te amou. De antemão, quer dizer eternidade passada. E conheceu, quer dizer amar. Deus amou você antes de você existir, meu filho. Minha filha. Deus teve um relacionamento com você antes de você existir. Você não sabe disso, mas Deus sabe. O que importa é isso. É Ele saber. Deus te amou na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. A primeira coisa. A segunda coisa, Ele diz assim, a estes que Deus amou na eternidade, Ele predestinou. E tem crente que você fala de predestinação, ele arrepia e sai da igreja. Ele fala, não pode. A predestinação não pode. O que pode é livre-arbítrio. As pessoas querem dar destaque ao homem. As pessoas querem dar poder ao homem e tirar o poder de Deus. Você tem livre-arbítrio? Então fica uma semana sem pecar. Escolha. Você não tem livre-escolha? Você não tem poder? Você não tem liberdade? Escolha ficar uma semana sem pecar. Vou dar só uma semana. Podia dar a vida inteira. Já que você é bonzão, então fica uma vida inteira sem pecar. Mas não vou ser muito cruel. Eu vou exigir apenas uma semana. Fique uma semana sem pecar. Se você tem livre-arbítrio. Ninguém tem, ninguém pode. Porque Jesus diz, todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Ele não é livre. Ele é escravo. E em Romanos 6, 18, Paulo diz o quê? Se você libertados do pecado, foste feito escravos da justiça, você continua sem ser livre. Estando no mundo, no pecado, ou estando em Cristo, você é escravo. Você não é livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Mas você nunca é livre. Você tem um Senhor sobre você. Ou este Senhor é o pecado, ou este Senhor é Jesus. Mas que você é livre, não é. E a Bíblia diz aqui, aos que Deus amou lá na eternidade, Ele predestinou. Está escrito em Romanos 8, 29. E depois Paulo diz que aqueles que Deus, Ele predestinou, Ele também chamou. Sabe o que é esse chamado aqui? É a pregação do Evangelho. Só vou fazer aqui uma pergunta, vou deixar para responder no final do sermão, ou no final dessa parte aqui. Talvez não seja hoje, mas vou deixar a pergunta. Por que duas pessoas incrédulas ouvem a mesma pregação, e uma se converte e a outra não? As duas entenderam, igualmente. As duas ouviram a mesma pregação, as duas compreenderam o que o pregador quis dizer, mas uma se converteu e a outra não. Então, quando Paulo diz, a esses também chamou, é ali que está a resposta. Bem, depois nós vamos explicar mais detalhadamente. Tem gente que acha que um aceitou e o outro não, porque um é melhor que o outro. O que é isso, gente? Onde que tem gente melhor que o outro nesse mundo? Deus olha do céu para a terra e vê alguém melhor que alguém, irmãos? Deus vê todos pecadores. É claro que quando você compara um ser humano com outro ser humano, você vai achar um melhor do que o outro. Ainda mais se fosse o parente. Os parentes sempre precisam ser melhor do que os outros. Mas Deus não olha o homem em comparação de um com o outro. Deus olha a humanidade em comparação com Jesus. E aí, quem é bom? Jesus e o resto. Não presta. Ou alguém aí quer disputar bondade com Jesus? Hã? Se você quiser disputar bondade com Jesus, você vai ter que encarar o tribunal de Deus no último dia e explicar isso daí. Então, Paulo diz que Deus chamou. Deus chamou. Aqueles, quem foi que Deus chamou? Aqueles que Ele predestinou. E quem foi que Ele predestinou? Aqueles que Ele amou. na eternidade. É uma sequência. Depois que Deus chama, Paulo diz assim, a esses também justificou. O que é justificar? Justificar é atribuir justiça a um pecador. Atribuir justiça a um pecador, irmãos, prestem atenção, irmãos. Atribuir justiça a um pecador é injusto. Não é justo, não. Mas Deus justifica, então Deus é injusto? Espera. Atribuir justiça a um pecador é injusto. Porque pecador é pecador. Ele não é justo. Como é que eu posso atribuir justiça a alguém que não é justo? Então, por que é que Deus atribui justiça a um pecador e Deus não é injusto? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo pegou os pecados deste pecador, tomou sobre si, tirou a justiça dele, colocou sobre aquele pecador e foi para a cruz com os pecados daquele pecador e disse para o juiz que era Deus, que é Deus, e disse para Deus assim, aplique a justiça sobre mim e não sobre ele. É por isso que você é justo. Não é porque você é bom, mas porque aquele que é bom pegou as suas coisas ruins. Por isso tem que deixar de ser ruim, irmão. Irmão, olha para mim aqui. Larga a mão de ser ruim. Jesus já levou a sua ruindade na cruz, meu amigo. Fica bonzinho. Fala igual o menino, né? Bãozinho. Fica bonzinho, bolo. Por quê? Porque Jesus já levou a nossa maldade, irmãos. Jesus já levou os nossos pecados, para que eu tenho que ficar andando com eles? Ele levou meus pecados sobre a cruz e aplicou a justiça deles sobre mim, que eu ande como justo nesta terra. É isso que é justificar. Justificar não é dizer para o pecador você que é ruim, é bom. Não, isso é injusto. Justificar é você arrancar a maldade dele e dizer, pune a mim, Senhor. E não é ele. Foi isso que Jesus fez. Jesus assumiu a punição que era para nós. E olha, irmãos, que essa punição não é coisa pouca. Nós íamos sofrer no inferno a vida inteira, a eternidade inteira. E Jesus sofreu toda essa eternidade, de todos os salvos, que eles estariam no inferno. Ele sofreu naquelas horas que ele ficou na cruz. A dor de Jesus não foi somente de cravos, atravessando o seu pulso, não, queridos. A dor de Jesus foi a dor de um inferno inteiro, que estavam ali todos aqueles que Deus amou na eternidade, que Deus predestinou, que Deus chamou e que Deus justificou. E no fim, Paulo diz, a estes que justificou, ele também o quê? Glorificou. O que é glorificar? Tem duas etapas da glorificação. A primeira é quando você nasce de novo. Quando o Evangelho chega, que ele chamou, quando ele te chama, é porque você estava morto em seus delitos e pecados, Efésios 2, 1. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Quando ele nos chamou, e nós voltamos à vida espiritual e ficamos, ouvimos Jesus nos chamar pela pregação do Evangelho, entendemos o Evangelho e quisemos o Evangelho, ele nos justifica, ele nos dá, o seu perdão, ele nos considera diante de Deus como justos, ele implanta dentro de nós uma nova natureza, a Bíblia chama isso de nova criatura, assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas o quê? Já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, querido, quando você recebe essa nova criatura, esta já é uma primeira parte da glorificação. Deus já está lhe dando a alma que você vai ter na eternidade. você está vendo essa alma que você tem hoje? Pecadora, que deseja só o mal, que deseja só o pecado, que deseja só desagradar a Deus, esta alma você recebeu de Adão, claro, você recebeu de sua mãe, de seu pai, mas eles receberam de Adão, claro, eles receberam de seu avô, de sua avó, mas os seus avós receberam de Adão, e bisavó, sim, eles receberam de Adão, todos nós recebemos nossa natureza malvada, de Adão, mas o dia que o Evangelho nos chamou, nós recebemos a natureza de Cristo. E essa natureza nova, queridos, já é, sabe o quê? A alma que você vai ter no céu, você já tem uma coisa do céu em você, você já tem uma coisa do céu em você, a nova criatura, essa não vai mudar, é a mesma que você recebeu, quando Jesus te encontrou, você vai ter ela no céu, meu filho, eu não sei porquê que vocês não estão felizes, eu estou quase, eu estou quase explodindo aqui nesse ponto, e o povo está assim, não dá para entender, mas está bom, você vai entender, você vai entender. E Paulo diz assim, queridos, glorificou, Deus já nos deu uma nova natureza, e Ele também vai nos dar um novo corpo, porque esse corpo nosso, que envelhece, que adoece, que apodrece, esse corpo nosso, que é um corpo perecível, Ele não pode conviver para sempre, com essa nova natureza que Deus nos deu, não pode. então, quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, para quê? Para que este corpo seja o receptáculo, desta nova natureza que Deus nos deu, que é a nova alma que nós vamos ter na eternidade, aí sim, na eternidade, vamos ter alma nova e corpo novo, para sempre, isso aqui é glorificar, a glorificação das etapas, a nova natureza que você recebe, e na ressurreição, na vinda de Jesus, o novo corpo que você vai receber, os dois vão se juntar, você vai ser você de novo, porém, você vai ser você novo. Esse negócio de você vai ser, no português, dá uma bagunça, vou falar igual o baiano, tu vai ser, tu vai ser você de novo, e tu vai ser você novo, não é só de novo, mas novo. Ah, que maravilha, então, Paulo usa processos, irmãos, estão entendendo o que é a ordem dos salutes agora? A ordem dos salutes, que é a ordem da salvação, são processos da salvação, que acontecem na nossa vida, primeiro processo, Deus nos amou, segundo, Deus nos predestinou, olha as bênçãos que Ele está nos dando, amor eterno, predestinação, chamado eficaz, pelo Evangelho, justificação dos pecados, quantas bênçãos nós recebemos na salvação, eu não falei do pacote, eu estou agora mostrando o que tem dentro do pacote, dentro do pacote tem o amor eterno de Deus, dentro do pacote tem a predestinação de Deus para você, dentro do pacote da salvação, tem o chamado eficaz, do Evangelho, quando você ouviu, e creu no Senhor Jesus, arrependido dos seus pecados, dentro desse pacote tem a justificação pela fé, dentro desse pacote tem também a glorificação da sua alma e do seu corpo, é um pacote completo, salvação, Deus não dá pacote rasgado, é por isso que quem recebe a salvação não perde, porque o pacote é fechado, não é rasgado, Deus não é o correio não, foi mal o correio, que entrega os pacotes rasgados em casa, Deus entrega o pacote fechado da salvação, e Paulo tem tanta certeza disso, que ele diz, sabe o que é o filipense? Estou plenamente certo, convencido, de que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até a vinda do Senhor, Deus não deixa nada para trás irmão, Deus não é aquele construtor da parábola de Jesus, começou a construir um ator, e não tinha dinheiro para terminar, imagina Deus não tendo um recurso para terminar, o que Ele começou em você, será que por que Deus não teria um recurso? Ou Deus é muito pobre, ou Tu é muito ruim? Mas Tu é muito ruim, mas Deus não é muito pobre, Deus não é nada pobre, Tu é ruim, eu sou ruim, vou falar de mim, senão vocês estão achando que eu já estou acusando alguém aqui, eu sou ruim, mas Deus não é pobre, então o que Ele começa, Ele olha para mim e fala, o bicho ruim, bicho ruim, mas eu comecei e vou terminar, porque eu posso, Deus fala, agora se Deus olhar e falar assim, eu não quero terminar, então nem vou começar, não é porque Ele não pode, quem que Deus não pode salvar irmão? Deus pode salvar qualquer um que Ele quiser, Ele não salva porque Ele não quer, e quando Ele salva é porque Ele quer, pronto, ah, é porque o homem, é tipo assim, Jesus morreu para pagar os pecados de todo mundo, mas o homem não crê, espera aí, não crê não é pecado? E você não acabou de falar que Jesus morreu para pagar os pecados de todo mundo? Então não crê está pago, Ele pode ser salvo assim mesmo, entendeu? Eu vou repetir, as pessoas dizem, Jesus morreu para pagar todos os pecados de todas as pessoas, as pessoas não são salvas porque elas são incrédulas, incredulidade não é um pecado, você não falou que Jesus morreu para pagar todos os pecados da pessoa? Então a incredulidade está paga, Ele pode ser incrédulo e ser salvo, existe isso? Claro que não, justamente porque Jesus não morreu por todo mundo, justamente porque aquele por quem Ele morre, Ele garante a sua salvação, Ele garante, Jesus estava na ceia com seus discípulos, só Ele e os doze, e Ele virou para os discípulos e falou assim, bebam o cálice desta nova aliança que eu faço com vocês, porque este cálice da nova aliança é o meu sangue, que é derramado em favor de? muitos, Ele não falou todos, Ele disse, este cálice é o meu sangue, que é derramado em favor de? muitos, não de todos, em uma outra parábola Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolheram, todo mundo sabe que tem esse versículo, e está achando que Ele morreu por todo mundo, eu não entendo esse povo crente, sabe os versículos tudo, mas fala outra coisa, irmão, está escrito, muitos são chamados, poucos escolhidos, você fala que Jesus morreu por todo mundo, como é que é isso? Explique isso aí para mim, você fala que Jesus morreu para dar o sangue dele para todo mundo, e Ele está dizendo aqui na ceia para os seus discípulos, este é o sangue da minha aliança, que eu derramei por muitos, mas vamos prosseguir, porque agora estamos falando dos salvos, talvez você fale, pastor, mas aí não tem regeneração, não tem fé, não é arrependimento, não fala de conversão, santificação, adoção, tem outras coisas no pacote, irmãos, não é? Quem estudou aqui comigo, nos estudos bíblicos de terça-feira, lembram, do pacote completo, não é Marquinhos? Eu lembro do Marquinhos, o presbítero Marco, quando começou a congregar aqui na nossa igreja, nós estávamos dando estudos sobre isso, Ordo Salutes, foram mais de 40 estudos, de uma hora e meia, falando sobre todos esses processos de salvação, e esses processos incluíam, só para os irmãos entenderem, olha o que vem dentro do pacote, amor eterno, Deus te amou desde a eternidade, segundo, Deus te predestinou, Ele te elegeu, te escolheu para a salvação, terceiro, porque Ele te amou, Ele te escolheu, e porque Ele te escolheu, Ele te chamou, pelo Evangelho, Ele chama a hora que Ele quer, tá? Você pode passar a vida inteira, sua ouvindo vários pregadores pregando aí, você pode passar a vida inteira, se não for o dia que Deus escolheu para te chamar, você não vai vir, mas se aquele for o dia que Ele escolheu para você vir, meu amigo, a mesma coisa que o cara estava falando há 30 anos, com você, se você não entendia, agora você vai entender, porque quem abre a cabeça é Deus, Apo 16, 14, Paulo, a Bíblia diz assim, que Paulo estava pregando para aquelas mulheres que estavam no rio, ali, né, reunidas para a oração, e Paulo pregando para ela, e diz assim, e o Senhor abriu o coração, a mente de Lídia, para entender as coisas que Paulo dizia, foi o Senhor que abriu, porque eu posso pregar o Evangelho aqui para várias pessoas, todas entenderem a mesma coisa, mas só alguns aceitarem, porque quem abre a cabeça do sujeito é Deus, não é você, quando você fala assim, eu não quero Deus agora não, estou muito jovem, vou aproveitar minha vida, não é você, se Deus abrir seu coração, não adianta, a graça de Deus é irresistível, quando Ele abre a sua mente, quando Ele te dá um novo coração, você vem chorando, rastejando, eu quero Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados, o que é que eu faço? Você vem desse jeito, porque Ele traz você, o amor de Cristo nos constrange, Oséias 11 diz assim, eu os atraí com cordas de amor, Deus jogou um laço de amor em você, Ele não precisou puxar meu filho, Ele não precisou puxar, Ele só jogou o laço, e o laço era de amor, você caiu dentro do laço, você vem chorando, derretido, rasgado, eu quero Jesus, que Jesus é esse que não cabe no meu coração, é esse mesmo que te salvou, que te amou, lá na eternidade, se Ele te amou na eternidade, Ele vai fazer você amá-lo um dia também, e quando esse dia chegar, você não aguenta meu filho, coração é pouco, coração é pouco, para amar esse Jesus, que um dia nos amou, mas se Ele quiser, não é você que quer, João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, quem escolhe é Deus, isso é história de homem escolher, gente escolher Deus, Jesus falou para os judeus da época dele, João 5,40, vós não quereis vir a mim para ter vida, vós não quereis, o testemunho de Deus sobre o homem, é que o homem não quer, mas quando Deus fala, e eu quero, e aí, quem vai me pedir? Agindo eu, Isaías 43,13, quem me pedirá? Senhor, eu conheço um homem tão incrédulo, que nem Deus salva ele, me fala alguém mais que Paulo, me diga alguém mais duro do que o Saulo de Tarso, e Jesus deixou ele viver no judaísmo, vinte e poucos anos, vinte e nove anos, e um dia encontrou ele na estrada de Damasco, meio dia irmãos, sol quente, e a luz de Jesus foi mais forte que o sol, cegou Paulo, ele caiu no chão, tremia, tremia, caído, sem força, e a voz falava em hebraico com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava tremendo, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, dura coisa para ti, é recalcitrar contra os aguilhões, recalcitrar e dar coice, aguilhão é aquela vara com ponta de ferro, Jesus falou assim, não, não adianta dar coice, não Paulo, você vai dar coice, mas eu tenho uma vara de ferro, com ela eu rejo as nações, Apocalipse fala isso, Jesus rege as nações com vara de ferro, e ele encosta a vara de ferro no filho dele, que está lá, no mundão, achando que é o bababá, e Jesus encosta a vara de ferro bem no pescoço dele, quando ele vira de lado, já futucou, o baiano fala futucou, já futucou, já furou, e ele está lá, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou dar coice, eu ainda vou para, não sei, não, você não vai, chegou a hora, o aguilhão ficou em cima de você, e agora? E agora, Saulo? Saulo, você está cego? Você não consegue ver mais nada? E o senhor, o que o senhor quer que eu faça? Agora sim, agora começou a conversar comigo, vai na rua direita da cidade de Damasco, procura um senhor chamado Judas, fica na casa dele, e depois eu vou te dizer o que fazer, naquela mesma hora, irmãos, que Jesus estava falando com Saulo, Jesus também estava falando com Ananias, um discípulo cristão, daquela cidade, e dizendo para ele, Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso, que eu estou querendo salvar ele, você vai lá, ora por ele, ora por ele, ele está na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e Ananias falou, senhor, mas eu conheço esse nome, esse homem é barra pesada, eu acho que eu não vou orar lá não, vai, vai porque eu estou mostrando para ele, o quanto importa ele sofrer pelo meu nome, eu estou mostrando para ele, pode ir, pode ir, ele está cego lá, mas não tem problema não, vai lá, três dias, Paulo ficou cego lá, Ananias chegou, irmão Saulo, irmão, porque ele cria que Deus, já havia salvado aquele homem, irmão Saulo, o senhor que te apareceu no caminho, o mesmo, ele me enviou aqui, para que voltes a ver, e sejas batizado, irmãos, a Bíblia diz, no mesmo instante, caíram dos olhos de Paulo, como que umas escamas, sabe, caiu assim, ele voltou a ver, e levantou, e foi batizado, e aquele homem perigoso, para o cristianismo, se tornou um cristão, e ficou perigoso, para o judaísmo, ele ficou perigoso, não só para o judaísmo, mas, para Satanás, para o império das trevas, Saulo se tornou um homem perigoso, de modo que Satanás, começou a levantar agora, homens, para matar aquele, aquele, pregador, queridos irmãos, quando Deus quiser, ele vai, te encontrar, ele vai, te jogar laços de amor, e vai trazer você, não tem como, se você for dele, se ele te amou na eternidade, porque se ele não amou também, acabou, não adianta, você não vai ter mesmo, nenhum desejo por ele, se ele te amou na eternidade, se ele te predestinou, ele vai te chamar, pelo evangelho, e quando chegar a hora, este evangelho poderoso, quebrará seu coração, de pedra, te dará, um coração de carne, para que você adore o Senhor, e então, ele te, justificará, dos seus pecados, tem coisa melhor, do que ser crente, rapaz, meu amigo, um homem, ruim, que nem eu, vou falar de vocês, mas não, um homem ruim, que nem eu, ser justificado, dos meus pecados, um homem, pecador, que nem eu, ser recebido, por Deus, por Cristo Jesus, sem nenhuma dívida, e você acha, que eu vou amar esse mundo, me desculpa, meu amigo, não, se alguém ama o mundo, o que diz o apóstolo? O amor do Pai, não está nele, aí o povo aí, dizem, não, Deus ama todo mundo, ué, mas a Bíblia diz, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, como é que Deus ama todo? Irmãos, eu não entendo crente, crente está com a Bíblia na mão, sabe o versículo de Có, e fala outra coisa, está escrito lá, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, olha, está na Bíblia, irmão, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, tem um monte de gente que ama o mundo, a Bíblia diz que esse monte de gente, o amor do Pai não está nele, aí os crentes vão e falam, que Deus amou todo mundo, dá para entender? Então, queridos, é por isso que às vezes eu digo, se 99% dos pregadores falarem isso, e somente eu falar, que Deus não amou todo mundo, só eu estou certo, aí o povo acha que eu, que eu acho que só eu estou certo, não, eu estou dando um exemplo, porque eu sei que tem outros pregadores, que também sabem disso, todo crente sabe disso, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, agora só eu não entendo, porque que eles falam que Deus amou todo mundo, se tem um monte de gente que ama o mundo, e a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele, não consigo entender, então eu fico com a Bíblia, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você, mas, se o amor do Pai estiver em você desde a eternidade, um dia você vai parar de amar o mundo, um dia ele vai te pegar, e ele vai te pegar, não é para te destruir, igual ele vai fazer com o anticristo, e seus seguidores, não, ele vai te pegar para te transformar, para te salvar, para te fazer um homem, uma mulher, de Deus, que vai ter por ele esse amor, em retribuição, gloriosa retribuição, do grande amor, que ele teve por nós, desde sempre, dá vontade de ficar falando isso aqui, mas o relógio já acabou, vamos, orar, e agradecer o Senhor, só mostrei alguns, algumas coisinhas, que tem no pacote ali, da salvação, para os irmãos, semana que vem, nós vamos, falar mais sobre, cada um deles, agora em Tessalonicenses, porque eu mostrei em Romanos, não é? Eu mostrei isso em Romanos 8, 29, 30, mas semana que vem, nós vamos mostrar isso, no texto que lemos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2, 13, ao 15, não é? ali está também, a ordem da salvação, que Paulo falou, aqueles irmãos, oremos ao Senhor.